Esse é o Lápis Mágico e tudo que você desenha aqui no GTA V aparece na vida real. Quer saber como? E aí galera, beleza? Quem fala que eu gostei de mais gostei de mais gostei de mais gostei, moleque. O que foi dessa vez, hein, Chop? Pera, você quer que eu desenhe isso mesmo? Bom, e pra começar com um desenho lindo e belo, primeiramente eu preciso pintar esse fundo aqui. Agora sim, eu posso fazer a circunferência certinha da bola, exatamente dessa forma. Eu só preciso agora pintar aqui dentro e fazer os traçados. Pelo que parece, essa bola, ela é... Como é que eu posso te dizer? É uma bola de beisebol, então tem várias e várias costuras como essa daqui. Moleque, eu acho que ela ficou idêntica. Eu só preciso fazer uma coisa. Ih, caraca, e não é que funcionou mesmo, Chop? Chop, quero ver se você tá esperto. Vai buscar essa bolinha, cara. É, eu acho que ele tá meio preguiçoso, então eu vou ter que jogar outra bolinha. Vai buscar a bolinha, cara? Vai atrás dela. Agora sim, o Chop foi atrás da bolinha. Quero ver se ele vai conseguir levar até mim. E não é que ele conseguiu, bom garoto. Será que se eu tacar essa bolinha, o Chop vai aparecer? Só testando pra gente saber. Vai buscar a Chop. Ué, pera aí. Não era uma bolinha. E sim, um balão de água. Eu sei que aqui na represa tem uma moto que dá pra andar com até duas ou três pessoas. E esse cara aqui é o dono disso tudo. É, mas eu tenho uma péssima notícia. Acabaram todos os nossos veículos. Isso significa que não tem mais nenhum por aqui? Parabéns, você acertou. Ainda bem que eu tenho lápis mágico. Bom, eu vou tentar desenhar pelo menos a parte da frente desse veículo. Começando primeiramente pela... vai ser pela roda mesmo. Agora sim, eu vou indo pras outras paradas. Eu sei que tem dois ferros segurando assim a cabine. E essa daqui é uma cabine gigantesca. Afinal, nessa bicicleta tem que caber mais de uma pessoa. Essa é a parte do vidro, mais ou menos desse tamanho. Tá perfeito. Mas ainda tá faltando um farol aqui no meio. E até mesmo a pintura. Agora sim. Eu tô falando, o negócio tá ficando realmente muito bom. Precisa também de um volante pra controlar essa parada. O volante vai vir aqui, nessa direção. Como se ele estivesse saindo pra cá. Assim, gostei. Precisa ter alguns retrovisores também. Um aqui e o outro nessa direção. E agora sim. Tá perfeito. Eu só preciso... Ih, caraca. E não é que deu certo mesmo, Franklin? Eu tô ansioso pra andar nessa parada. Afinal, deve ser realmente muito incrível. E esse daqui é um veículo que cabe mais ou menos umas três pessoas. Vai, Franklin. Pedala mais, cara. Eu sei que você consegue aumentar a velocidade dessa parada. Só toma cuidado, porque a gente pode cair no meio dessa represa. Ai, caraca. Só tenho que tomar muito cuidado pra não cair nessa lagoa. Que, inclusive, é igualzinha a do GTA V. Olha o tamanho dela. Confesso pra vocês que pilotar essa parada aqui não é nada fácil. Oi, caraca. Calma. Controla. Meu Deus. Meu Deus. E diferente do GTA, esse daqui, pelo que parece, só cabe duas pessoas. E, na realidade, um bebê aqui na frente. Ai. Uhul. Confesso pra vocês que eu sempre quis ter uma parada dessa na vida real. E é por isso que eu vou tentar desenhar ele aqui no GTA. Vai que aparece uma parada dessa idêntica aqui na vida real, cara. Era tudo que eu mais queria. Pronto. Primeiramente, começa com isso daqui. O pente é gigantesco com várias munições. Ops. Eu acho que eu tô dando dica demais. Beleza. Depois disso, ela sobe bastante pra cá. Depois, dá uma caidinha pra cá, moleque. Isso tá ficando irado. Ela também contém um pouco de azul aqui no tambor. Deixa eu só dar uma pintadinha. Tô sentindo. Isso daqui tá ficando realmente muito incrível. Vamos pintar a parte de dentro. Acrescentar alguns detalhes como essas tirinhas assim. É, eu acho que ficou bom. Será que isso realmente vai funcionar? Pelo que parece, deu mais do que certo. Essa arma ficou incrivelmente incrível. Só que diferente das normais, essa daqui não consegue acabar com ninguém. Somente pra assustar o pessoal. Tá ficando maluco, cara? Eu tô falando, minha torcida. Isso daqui não faz nada. Tá vendo? Nem consegue quebrar essa madeira. É só uma nerf. E aí, quer fazer uma guerrinha? Eu já tô pronto. Olha o tamanho dessa daqui. É igualzinha a do GTA. Mas será que ela faz alguma coisa com o carro? A gente vai testar isso agora. Eu sei que não é muito bem um carro, mas dá pra testar. Eu errei? Agora sim vai dar bom. É, na realidade, não tá acontecendo absolutamente nada. É, eu duvido muito você ganhar de mim. Trevor, você sabe, cara. Na sinuca, o pai é o melhor. Então vamos apostar. Mas a gente vai jogar na mesa desse bar. Ela é toda to... É, peraí. Cadê a mesa? Como que eu vou ganhar minha aposta agora? Fica tranquilo, Trevinho. O pai vai dar um jeito nisso. Eu só preciso fazer uma mesa sem caimento algum. Vamos começar então primeiramente por cima. Boa. Aqui eu já tô sentindo que ela tá extremamente perfeita. Esse é o buraco onde a bola vai cair. Eu tenho que fazer... Dois, três, quatro, cinco e seis. É, o negócio tá ficando realmente muito bom. Agora é só fazer outra marcação como essa daqui. Igual a essa. E igual a essa daqui também. Moleque, quem será que vai vencer esse confronto? Eu ou o Trevor? Vou contar pra vocês que eu ando treinando. Mas, oxe, não conta pra ninguém. Nem imaginem contar pro Trevor. O triângulo é exatamente aqui. E aonde a bola sai é exatamente aqui. Trevor, você tá preparado pra perder? Afinal, a mesa já tá aqui. Tenho certeza absoluta que vou ganhar essa parada. A primeira tacada já é minha. Eu não consegui fazer nenhuma bola cair. O Trevor já começou na frente. Começou ganhando. Meu Deus, esse cara é muito bom. Mas agora é a minha chance de virar tudo. É, eu falei. Eu também sou muito bom nessa parada. Não vai ter pra ninguém. Trevor, é melhor você já fazer o Pix. Hoje o pai tá embaçado. Droga. Aquela tacada ali em cima precisa ser com muita precisão. Senão eu vou errar. Eu dei chance pro Trevor ganhar. E ele agora me deu uma chance pra ganhar também. Eu só tenho que acertar essa bola 8. Lá naquela caçapa. E aí, eu vou ser considerado o melhor de todos. Eu errei. Será que o Trevor vai ganhar? É agora que a gente vai saber. Ele errou também. É o meu momento. Boa, moleque. Quem será que é melhor? Eu ou eu? Ai, calma. Eu tenho que fazer uma técnica muito boa aqui agora. Assim mesmo. É, não caiu nenhuma bola. Então agora é a minha hora. Eu tenho que ser bem devagar. Consegui. Onde será que eu acerto agora? Acho que aqui é uma boa. Eita, moleque. Aquele cara vai perder. E eu vou ganhar. Ai, essa foi por pouco. Agora eu tenho minha chance de ganhar. Foi muito perto. O jogo tá pegado. Se ele conseguir acertar aquela bola, já era pra mim. Então, eu não posso errar mais nenhuma. Toma essa. Tenho a chance de ganhar. Vamos! Eu tô sem dinheiro nenhum pra entrar na montanha russa. Mas fica tranquilo. Afinal, eu tenho um lápis mágico. E com ele, eu posso muito bem desenhar um carrinho idêntico ao do GTA. Ele é mais ou menos desse estilo aqui. Igualzinho eu tô fazendo. Tem uma faixa azul no meio. E o carrinho é completamente amarelo. Mas eu ainda tô achando que isso daqui pode não funcionar. E é por isso que eu vou desenhar o Franklin com as mãos pra cima. É, não ficou muito parecido não. Mas tomara que dê muito certo essa parada. Agora eu tô na dúvida. Será que isso vai funcionar? Só testando pra gente saber. Eu falei que essa parada ia funcionar. Franklin, é melhor você jogar as mãos pra cima. Isso daqui vai ser uma aventura e tanto. Ai, caraca, meu Deus do céu. Uhul, essa parada é incrível. E se apareceu no GTA, vai aparecer também na vida real. Agora é a minha hora. Vamos lá, né? Será que essa daqui é pior que a do GTA? Vambora, hein? Vambora! Vamos pra cima! Vamos! Ai, meu Deus! Uhul! 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 Ah, sei lá. Eu não tô gostando muito dessa blusa do Franklin. Muito menos da minha aqui na vida real. Pera, é verdade. Eu posso mudar isso. E eu tô pensando seriamente em desenhar um manto. O perfeito, o glorioso, o maravilhoso. Eu vou fazer ele até maior, assim. Desse tamanho, eu acho que tá perfeito. É, moleque. Será que alguém aí já consegue adivinhar o que que eu tô fazendo aqui? Eu acho que pelas dicas que eu dei, é... Você já deve saber o que que é, não é mesmo? É isso mesmo, minha torcida. Eu tô falando. Esse negócio vai ficar perfeito. Agora eu só tenho que fazer algumas listras. Uma bem aqui no meio, exatamente como essa. Outra menorzinha aqui no canto. E outra menorzinha nesse canto também. Uma maior nessa direção aqui. E outra menorzinha mais aqui pro canto. Eu tô falando. Isso vai ficar incrível, cara. Agora é só sair pintando tudo. E aí, você já sabe o que que é? Bom, se ainda não sabe, vai descobrir agora mesmo. Hum, e não é que a camisa do galão ficou linda no Franklin? Mas pera. É, cadê a minha? Acabou de aparecer aqui. E aí, você gostou desse manto do galão? Esse tá maravilhoso. Olha só. Tá maluco, moleque. Vambora. Pra conseguir, eu posso fazer uma coisinha. Isso daqui é como se fosse a grama. Agora eu tenho que fazer as traves, não é mesmo? Eu vou fazer ela desse jeito aqui. E agora é só pintar essa parte aqui de verde e essa parte também. Perfeito, moleque. Se quiser o ingresso, vai ter que fazer um gol. Desafio mais do que aceito. Eu só tenho que mirar e agora... Boa, Franklin. Belo chute. Foi gol? Droga. Como você conseguiu? Já tamo dentro. Se liga só. Olha o tamanho do Mineirão. Vamos! Eu queria estar ali pra bater o pênalti também, pô. Galo forte e vingador. Os outros campeões do zero. Os outros que me importam. Os outros campeões do campeão. Vamos orgulho do esporte nacional. Gol do Galo. Ganhando. Eu sempre achei que na cidade de Los Santos faltava alguma coisa. E hoje descobri que falta um zoológico. E como é um zoológico? Bom, eu não faço ideia. Mas com certeza tem várias jaulas como essa daqui. Aqui também deve ter uma com certeza. Outra pra cá também. É, moleque. Até que o meu zoológico não tá ficando tão feio, não. Tem alguns animais aqui dentro. Outros animais parecidos com esse daqui. Uma girafa grandona. É, ficou perfeito. Será que isso vai funcionar no GTA? Caraca, moleque. Eu tô ansioso. Eu quero ver o quantos animais tem aqui. Tem porco? Vaca? Coelho? Cara, que zoológico que é esse? Eu acho que eu desenhei a parada errada. Não é possível. Alguns tipanzés e também um tigre. Agora sim, eu gostei de ver. Mas pera. Se apareceu no GTA, também vai aparecer na vida real. E será que aqui tem os mesmos animais do GTA V? E essa daqui é a rinoceronte luna. Olha só. Essa daqui tá bem cuidada. Tá até comendo ali, ó. Tá fazendo uma boquinha. Eu queria tanto chegar lá. Leão, olha só como é que ele tá lá embaixo. O gigante. Olha isso. Caraca, moleque. Ele tá tirando um só não ali agora. Hipopótamo. Olha só o tamanho dele. Moleque, essa parada é realmente incrível. E eles tão, né, almoçando. Eles também podem. Aquela dali é a piscina. Eles dão uma nadada quando tá quente. Eu queria substituir essas paradas pelas minhas placas do YouTube. Só que eu não tenho ela aqui no GTA. Mas eu posso tentar desenhar elas. Essa primeira é a de 100 mil inscritos. E a segunda vai ser de 1 milhão de inscritos. Caraca, moleque. Quanta gente. O botão do YouTube fica exatamente nesse lugar. Igualmente na placa de 100 mil inscritos. Moleque, eu tô falando. Isso aqui tá ficando realmente muito incrível. Fala que essas não são as melhores placas que vocês já viram aqui no YouTube. Tá perfeito. Mas será que vai aparecer também aqui no GTA? A de 100 mil ficou incrível aqui. Mas agora, cadê a de 1 milhão? A de 100 mil inscritos? Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Se liga só como que essa parada é bonita, moleque. Ela é incrível. Mas agora, a de 1 milhão? Moleque, muito obrigado, minha torcida. Vocês todos fizeram parte disso. Muito obrigado. Você faz parte da torcida Gamer Costa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. E aí, nós estamos juntos.